Essa é a gravação aqui. Gravação iniciada. Gravação, beleza. Pronto, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Estamos iniciando então mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. Do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Para a gente dar uma recapitulada no que nós estudamos antes das férias. Bom, estou compartilhando com vocês a tela do nosso painel de controle. Esse painel de controle. O painel de controle é o que nós usamos na disciplina de Banco de Dados e também na disciplina de Linguagem de Programação. O pessoal do Data Center fez uma atualização nesse painel de controle. No período de férias, alguns alunos reclamaram porque o gerenciador de arquivos, que fica disponível aqui, ele estava com uma cor muito louca, um zebrado estranho, que estava difícil de mexer. E aí, agora eles consertaram. Eles consertaram, agora a visualização está boa. Boa tarde. Aí, outro colega reclamou que estava difícil de editar. Deixa eu pegar aqui um arquivo da disciplina de Engenharia de Software. botão direito do mouse, editar em nova aba. Provavelmente, muitos usuários do serviço do Data Center devem ter reclamado depois daquela atualização que eles fizeram. E parece que eles já tomaram as providências. Agora está, aparentemente, tudo funcionando direitinho. A disciplina de Linguagem de Programação 1. Editar em nova aba. Também está... Criar um arquivo para nós, professor, fazendo favor. Criar um arquivo? Vou pegar aqui na pasta... Na pasta de Engenharia de Software. Criar arquivo de texto. É aqui que vocês têm tentado usar para criar? Na verdade, a interface estava diferente quando eu usei. É, não. Então, eu acho que eles fizeram aquela atualização lá e devem ter recebido uma tonelada de reclamação. Meu Deus. Logo, logo eles providenciaram a solução do problema. Então, eu vou criar aqui. Criar um arquivo de texto. Vamos ver se vai funcionar. Ah, lá. PHP. Teste. Ah, agora foi. Teste PHP. É, não. Eles devem ter resolvido. Ó, arquivo criado. Ele deve estar aqui no final. Ó, ele aqui no final. Botão direito. Editar em uma nova aba. Teste.php. Eu acho que agora ficou até simpático. Ficou até simpático aí a mudança que eles fizeram. Deixa eu apagar esse arquivo teste aqui. Remover. Remover arquivo teste.php. Para lixeira, não. Vou mandar ele embora direto sem ir para lixeira. Pronto. Professor, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. O PHP My Admin é onde o senhor hosteia os sites? É onde o senhor meio que guarda? Eu acho que não sei se a palavra certa é hosteia, hostear. Não. É, deixa eu fechar aqui. O que é o PHP My Admin? O PHP My Admin é um software utilizado para que nós possamos fazer o gerenciamento... É, deixa eu tentar mexer nele aqui. Alô? Alô, Beraba Tá bem baixo agora Tá baixo? Vou tirar o microfone e pôr de novo Pode estragar não, só tem esse Lá espetei, o notebook vai reconhecer e perguntar o que é E aí, agora ficou bom Ah, beleza O famoso Osmar, vocês conhecem o Osmar? Osmar, contato? Então vamos lá, então vamos repetir O PHP MyAdmin é um software que nós usamos para fazer Eu vou chamar de gerenciamento dos bancos de dados MySQL Mas não sei se gerenciamento é a melhor palavra Mas talvez trabalhar O PHP MyAdmin é um software Como nós sabemos aqui, quando a gente clica nele Ele vai abrir aqui, tá meio devagar O PHP MyAdmin é um software, só que é um software web Ele funciona como um site E ele me dá a possibilidade de trabalhar com os meus bancos de dados Todos esses bancos de dados aqui estão armazenados dentro da minha conta Que eu contratei lá no Data Center Aqui no caso Nós usamos Além do PHP MyAdmin Nós temos também No painel de controle O gerenciamento MySQL Que é uma outra ferramenta Que nos permite A princípio Criar bancos de dados Criar os usuários Dar as permissões Então aqui Para trabalhar com o banco de dados MySQL Nesse Data Center Onde nós contratamos esse serviço As ferramentas que esse Data Center nos oferece É esse painel de controle Que a gente está vendo E eles oferecem também o PHP MyAdmin Então nós temos essas duas ferramentas para trabalhar E onde o senhor coloca os sites? Eu não sei se é domínio, se é host ou não sei o nome O site, ele fica hospedado Isso, hospedado Isso O site, ele fica hospedado também dentro dessa conta Que foi contratada no Data Center Tanto é Que aqui, no gerenciador de arquivos Nós temos acesso Às pastas Inclusive A pasta público HTML Que é a pasta que os internautas terão acesso Aos códigos que nós vamos desenvolver Mas Quando você contrata um serviço de hospedagem Serviço de hosting, né? Que eles falam Você não contrata só o site Normalmente eles oferecem um pacote de serviços Como por exemplo Que vem junto um banco de dados Exatamente Isso Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui Deixa eu achar uma aqui Quer ver? Eu estou dando um Google aqui Deixa eu mostrar para vocês Eu dei um Google aqui Coloquei host H-O-S-T E aí vai aparecer 300 mil Tem mais empresa Oferecendo serviço de hospedagem de host Do que Gente no planeta Vou pegar por exemplo aqui HostGator Que é uma empresa Que oferece Esse mesmo serviço Que nós estamos usando Vamos ver o que O que essa empresa oferece HostGator Gator eu acho que é crocodilo, né? Tá aí, ó HostGator Bom Olha aqui Quais os serviços Que essa empresa oferece Domínios Hospedagem Servidores Criador de sites Então O que que é a hospedagem? É A empresa Ela tem o seu data center E no seu data center Ela pega Um computador E Aluga Um espaço Para uma pessoa Então É muito comum Em um único Um único computador Deste data center A empresa ter Trezentos Quatrocentos Clientes Lá dentro Porque a empresa Na prática Na prática Ela aluga Um espaço Em disco Então a empresa Tem lá o data center Tem um computador E nesse computador Ela tem lá Um espaço Em disco Então você vai lá E contrata 20 giga Então ela te aluga 20 giga Mas você Vai compartilhar Processador E memória Com mais Duzentos Trezentos Clientes Isso é o que a gente Chama de hospedagem Compartilhada Por isso que é muito Barato Porque um único Computador Às vezes a empresa Coloca duzentos Trezentos Quatrocentos Clientes Dependendo da potência Do computador Coloca até mil Clientes Agora Se você Necessita De um serviço Mais personalizado E você quer Um serviço Diferenciado Você pode Contratar Um servidor Aí O que significa Significa Que você está Contratando Um computador Exclusivo Para você E aí Essa empresa Que é o data center Ela tem lá Centenas de computadores Às vezes até milhares De computadores Ela pega um computador E aquele computador É só seu Pode ser o computador Da sua empresa Qual que é a vantagem A vantagem é que Você não tem que Comprar um computador Novo Esses computadores São caros A gente já falou disso São muito caros Computadores Com essa arquitetura Você não tem que Construir um data center Na sua empresa Por quê? Porque se o computador Vai ficar ligado Vinte e quatro horas Por dia Você tem que se preocupar Com uma série de coisas Você tem Onde você vai Pôr esse computador Dentro da sua empresa Você vai ter que considerar Uma sala Com refrigeração Com proteção Contra incêndio Com no break Com gerador Porque se faltar energia Entra o no break Depois o no break Pode ter que entrar O gerador Porque a sua empresa Precisa de um computador Que funciona Às vezes Vinte e quatro horas Por dia Sete dias Por semana Então perceba Que para você Colocar o computador Dentro da empresa Pode ficar muito caro Mas nada impede Que você Alugue Contrate um computador Exclusivo Para a sua empresa A diferença é que Esse computador Já vai ficar Dentro de um data center Com todos os requisitos De segurança E disponibilidade Sem você ter que Construir isso Dentro da sua empresa Outras preocupações Do tipo Ah, eu comprei um computador E pus dentro da minha empresa Ah, agora mudou Agora é o Windows 10 Agora vai ser o Windows 12 Eu tenho que me preocupar Com segurança Tenho que me preocupar Com atualização de software Licenciamento de software Todas essas são Preocupações Que você tem que ter Quando você põe O computador Dentro da sua empresa Quando você contrata Quando você aluga Um computador Dentro de um data center Essa preocupação É do data center E você tem ainda Um serviço de suporte Que vai te dar Um suporte técnico Quando você tiver problema Então nesse site Que a gente está Conferindo aqui HostGator Você tem opções Para contratar servidores Você pode contratar Um servidor dedicado Linux Servidor dedicado Windows Ou um servidor virtual Então ainda tem Essas possibilidades aqui Só a título de curiosidade Se você quiser saber Quanto é um servidor Dedicado Linux Vamos ver se ele tem Preço aqui Ó Começa a partir De 393 reais Por mês Menos de 400 Esse é o computador Dedicado Exatamente Agora Se você quer só Ah não Eu quero só um serviço De hospedagem De sites Quanto é que custa Vamos ver A partir de 12 reais Por mês Está vendo A partir de 12 reais Por mês Você consegue contratar Uma hospedagem O que é que tem Nesse pacote De hospedagem Vamos ver Esse plano aqui O de 12 reais Por mês Ganhe um ano De domínio grátis Contas de e-mail Ilimitada Hospede um domínio E subdomínios Ilimitados Várias opções De criar Seu site Blog ou loja virtual 100 giga SSD Para guardar Arquivos Do seu site Certificado SSL grátis Está vendo Então Esse é o serviço De hospedagem Que ele chama De PM Ele tem PM E turbo Aqui São pacotes Está vendo Você vai ver Que basicamente O preço Ele está relacionado Ao espaço Em disco Que você ocupa Porque quando ele fala Que você tem Por exemplo Contas de e-mail Ilimitadas É muito bonito Mas tudo isso Vai ficar dentro Daquele 100 giga Contratado Entendeu Eles vão te dar Um painel De controle Igual o que a gente Está usando Vamos ver Se ele mostra Qual é o painel De controle Que ele usa Todos os planos De hospedagem Do site Incluem Certificado SNCA Instalação Criador De site Rápido Painel De controle Portal do cliente Completo Nesse portal Do cliente Ele tem Um painel De controle Aqui Está vendo Então tem Um painel De controle Que é muito Similar a esse Que a gente Está usando Então quando Você contrata Um serviço Desse tipo Você recebe Um usuário E senha E aí você Faz acesso Igual a gente Está fazendo Nas aulas Faz o acesso Com o usuário E senha A partir dali Você consegue Criar banco De dados Você pode Criar conta De e-mail Você pode Criar o site E a gente Até agora Nós estamos Aprendendo um pouco De banco De dados Estamos aprendendo Um pouco De programação No caso Com o PHP Na disciplina De linguagem 1 Mais para frente Possivelmente Na virada Do mês No mais tardar Início de março Nós vamos começar Usar a linguagem De programação PHP Para trabalhar Com o banco De dados A partir daí A gente começa A conseguir Fazer com que O internauta Preencha Algumas informações E a gente Consiga colocar Essas informações Dentro do banco De dados Que a maioria Dos sistemas Web Precisam De um banco De dados Para guardar As suas informações Tudo bem? Alguma outra dúvida? Só isso mesmo Professor Valeu Beleza Então vamos lá Vamos dar uma recapitulada Eu lembro Eu lembro que no final Do semestre passado Nós estávamos Criando esse banco De dados Da imobiliária Para Que ele fosse Um banco De dados Razoavelmente Completo E Para que nós Pudéssemos Utilizar ele Para estudar Os conceitos Deixa eu Conferir Aqui É Só um segundo Que eu vou pegar Aqui Eu estou com O arquivo texto Aqui Que a gente Estava montando Esse arquivo Texto Deixa eu mostrar Para vocês Esse arquivo texto É o arquivo Que nós Começamos a criar Que Depois Eu vou Disponibilizar A versão Mais recente Desse arquivo texto Para vocês Porque Com esse arquivo texto Você Executando Esse arquivo texto Ele cria As tabelas Do banco De dados Imobiliária Tudo aqui Cria tabela Contratos Cria tabela Imóveis Tabela Bairros Então ele Cria essas tabelas E na sequência Ele insere Os dados Então aqui Ele está inserindo Os 14 Bairros Depois Ele está inserindo Os inquilinos Depois Ele está inserindo Os imóveis Os contratos As mensalidades As mensalidades As mensalidades Ainda E acabou E eu me lembro Aqui que acho Que a Flaviele Me mandou Dela Nas férias Deixa eu achar Aqui Para a gente Inserir os dados Dela Para a gente Completar ainda mais Esse arquivo Deixa eu ver Onde eu coloquei Vou achar Aqui Deixa eu ver Onde é que eu coloquei Esse arquivo Deixa eu ver O FTM Aulas CTIT Foi Essa Me mandou Eu só não lembro Onde eu guardei Ah Você mandou De novo Deixa eu ver Ah Beleza Vou baixar Ele aqui De novo Joia Só um segundo Galera Estou abrindo Um arquivo Aqui Eu vou pegar Os comandos Eu vou abrir Uma segunda aba Aqui no arquivo Texto E colar Os comandos Que a Flaviele Mandou A gente tem Que ir ajustando Para não bater A numeração Então vamos lá Aqui a Flaviele Ficou com os contratos 4 e 5 Né Flaviele Então vamos inserir Esses contratos lá Vamos ver se vai dar certo Copiando Aqui no nosso Banco de dados Na aba SQL Cola E executar E executar Vou ver o que eu fiz De errado aqui É o 4 já tem Ah Esse aqui foi o que eu passei Né Então Tá o 4 e 5 Então não preciso É só os próximos Né Então vamos colocar Aqui as mensalidades Você começou Com a numeração 40 Até 61 Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Nas mensalidades Beleza Não tem essa numeração Então vamos executar Aqui Vencialidades ID Contrato Pagamento Valor Vencimento Sabe por que Que ele tá botando Um X em vermelho Aqui de erro Vou apagar Essa linha aqui Inserte Intumensalidades ID Contrato Pagamento Valor Vencimento Values 44 Aqui ó Esse aqui Faltou um parênteses Uma aspas Aê Então deixa eu copiar Isso aqui de novo Executar Pronto Deu certo Então aqui Mensalidades Eu vou acrescentar Aqui nas mensalidades Esses comandos aqui Que a Flamiel mandou Vou salvar Colou aí no lugar Errado Mensalidades Contratos Mensalidades Mensalidades Vou colar aqui Aí Pronto Pronto Mensalidades Mensalidades Foram Inseridas Pronto Beleza Eu vou Disponibilizar Pra vocês Esse arquivo Aqui tá Banco De dados Exemplo Imobiliária .txt Vou postar ele No grupo De whatsapp Vou postar ele agora Antes que eu me esqueça Deixa eu já colocar ele Aqui no grupo Pra mim não esquecer Alunos Ct Cadê Ct 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 Veteranos Arquivo De Bd1 Bd2 Segue Arquivo De Bd2 Colocar ele No grupo Do Whatsapp Vou salvar De novo Pronto Deixa eu colocar ele Aqui agora Porque aí Quando vocês Forem estudar Vocês Poderão Utilizar Esse banco De dados Para repetir Todos esses Procedimentos Que eu vou fazer Aqui na aula De hoje Então o objetivo Desse banco De dados De imobiliária É que você Possa ter Esse banco De dados Imobiliária Dentro do seu Usuário Na sua conta Do datacenter No meu caso É prof Underline Imobiliária Porque o meu Usuário De acesso Na minha conta Aqui do datacenter É prof Cada um De vocês Tem Um usuário Específico Com as suas Respectivas Senhas Então Aqui no caso De vocês Quando vocês Criarem o banco De dados Imobiliária Vai aparecer O seu usuário Underline Imobiliária E aí vocês Pegando esse Arquivo texto E executando ele Aqui depois De criar o banco De dados Imobiliária Clica no banco De dados Imobiliária Eu fiz isso aqui Nas últimas aulas Antes das férias Então qualquer dúvida É só Relembrar lá Você vem aqui Na aba SQL Rodou aquele arquivo Texto Copio e colo Conteúdo Aqui Que vai criar As tabelas Bairros Contratos Imóveis Inquilinos E mensalidades Outra coisa Que a gente Precisa Aqui Para a gente Estudar Isso Isso É O projeto Desse banco De dados Imobiliária Que eu também Tenho ele aqui Em algum lugar Que eu não lembro Onde é Deixa eu achar Workbank Vai escrever Workbank Deixa eu ver Se eu consigo Ver aqui Nas últimas Nos últimos acessos Dá uma olhadinha Na tabela De bairros Enquanto o Workbank Está abrindo Está aqui Os bairros Os contratos Contratos Tem a Identificação A data De início Do contrato A data De término Do contrato E o valor Do aluguel O código Do imóvel E o código Do inquilino Deixa eu ver Aqui Cadê Essa imobiliária Era o exercício 4 Eu acho Exatamente Esse é o projeto Desse banco De dados Esse é o projeto Só para a gente Relembrar Eu vou precisar Dele Para Para quando Eu for Explicar Os exercícios De nível 4 Principalmente Então A ideia É que nós Temos Bairros Cadastrados Temos Imóveis Cadastrados Esses imóveis Têm uma Relação Com bairros Porque o imóvel Está localizado Em um determinado Bairro Consequentemente Na tabela De imóveis Nós temos A coluna Bairro Que identifica Se a gente For aqui Na tabela De imóveis Na tabela De imóveis Nós temos Aqui o código Do bairro Por exemplo Esse imóvel De código 5 Ele Tem 3 quartos E ele Fica no bairro 6 O bairro 6 É o bairro Estados Unidos Os imóveis Eles Têm Contrato De locação Então Por isso Existe Essa Ligação Da tabela Imóveis Com a tabela Contratos E dos contratos Nós temos Um código A data De início Do contrato A data De término Do contrato O valor Do aluguel E os contratos Por sua vez Estão ligados A inquilinos E mensalidades Os contratos Eles estão ligados A inquilino Para a gente saber Qual é o inquilino Responsável Para aquele Contrato De aluguel É o cara Responsável Por pagar As mensalidades Então Lá no contrato A gente tem O inquilino Que é o código Do inquilino Se a gente Vier aqui Nos contratos Nós vamos ver Por exemplo Que a tabela De contratos Vamos pegar Aqui o contrato De código 5 O contrato De código 5 É um contrato Que começou No dia 1 Do 9 De 2018 Esse contrato Terminou No dia 30 Do 10 De 2020 O valor Do aluguel Era 1.650 E o inquilino É o inquilino 1 Ou seja A Dara Souza De Araújo Era a inquilina Responsável Por pagar Por pagar o aluguel Desse contrato Os contratos Também Têm As respectivas Mensalidades Então Como o contrato Gera muitas Mensalidades Todo mês Tem que pagar O aluguel Daquele contrato Então As mensalidades Elas têm Uma data De vencimento Uma data Do pagamento O valor E o número Do contrato Então Se a gente For aqui Na tabela De mensalidades E pegar Por exemplo A mensalidade 45 Essa mensalidade 45 Com o vencimento Em 5 Do 9 De 2013 No valor De 2100 É referente Ao contrato Número 4 E aí Basta a gente Ver lá O contrato Qual que é O contrato Número 4 Consequentemente A gente identifica Qual é o imóvel E qual é o inquilino Né Beleza Então temos aqui Um banco de dados Bem simpático Bem simples também Só 5 tabelas E É esse banco de dados Que nós vamos Fazer hoje Uma rápida Revisão Do que nós Estudamos Antes das férias E Não sei Talvez a gente Na próxima aula A gente comece Os exercícios De nível 4 Outro item Importantíssimo Importantíssimo É o nosso Bom e velho Amigo Aquele arquivo PDF Que eu disponibilizei Para vocês Lembra que eu comentei Que esse PDF Ele faz referência A versão 4.1 Do MySQL Que é uma versão Muito 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 Antiga Mas eu também Falei Para vocês Do site MySQL .com Quem quiser A versão Mais nova Encontra a versão Mais nova Aqui na aba Documentação Mas Eu disponibilizei A versão 4 Porque é a última Versão Que eu encontrei Em português As versões Mais novas Estavam todas Em inglês Quem Prefere Inglês Pode pegar E fazer o download Da versão Mais recente Da documentação Aqui tem O MySQL Manual de referência E aí A versão Mais recente É a versão 8 E fica Disponível Aqui Essa é a versão Online Do manual De referência É possível Encontrar ela Também Às vezes Em outros Formatos Eu disse Também Para vocês Que o que Nós vamos Estudar Aqui Nessa disciplina Esse manual Da versão 4 Aqui É mais do Que suficiente O manual De 800 Páginas E eu tinha Pedido Para vocês No início Dessa disciplina Antes das férias Que vocês Estudassem Os itens 632 633 Aqui na referência Da linguagem Do MySQL Eu pedi Para que vocês Estudassem As funções Funções String Item 6.3.2 Funções numéricas E funções De data e hora Então eu vou Executar Alguns comandos Aqui Para a gente Relembrar um pouquinho Do que a gente Estudou Antes das férias Vamos pegar Aqui os inquilinos Na tabela Inquilinos Nós só temos Código e nome Então eu vou Até fazer o seguinte Vou abrir Isso aqui Numa outra aba Para a gente Poder vir aqui Nessa outra aba Fazer um comando E nessa aba De cá A gente volta E vê os inquilinos Novamente Então Nós Estudamos O comando Select Que basicamente No seu formato Mais simples É Select From E Quando necessário Where O tamanho Da fonte Está bom? Galera Que está em casa Está de boa? De boa Fiz uma carta Ixi Acho que eu exagerei No zoom Aqui sumiu tudo Deixa eu voltar Um pouquinho Agora eu vou voltar Cadê? Cadê? Tá Caramba Isso Fiz um negócio Que sumiu tudo Ah é aqui Isso Aí eu gosto De ver os dois Assim bonitinho Bom No from Eu coloco A tabela Que eu preciso Usar Para obter As informações Que eu desejo Então eu vou usar A tabela Inquilinos Por select Eu coloco Quais colunas Quais informações Da tabela Inquilinos Eu quero trazer Para minha consulta Lembrando que o select É um comando De consulta Então eu vou trazer O nome Coluna nome Da tabela Inquilinos E vou trazer Também O id Que é o código Do inquilino Bom Eu vou tirar Essa cláusula Where Por enquanto Só para a gente Fazer esse primeiro teste Consequentemente Ele me traz Nome E id De todos os inquilinos Que existem Na tabela De inquilinos E aí Entra então A cláusula Where Lembrando Que eu expliquei Para vocês Que a cláusula Where Ela funciona Como um filtro Por que filtro? Porque a tabela De inquilinos Tem ó Quinze inquilinos Do inquilino Um Que é A Dara Até o inquilino Quinze Que é o Rafael Eu não quero Todos Eu quero Alguns Quais inquilinos Eu quero Então quando você Quando você Não quer Todas as informações Você quer Uma ou Algumas Informações De acordo Com determinado Critério Você usa A cláusula Where Para informar Ao software De banco De dados Qual o Critério Que o software De banco De dados Deve usar Para separar Os inquilinos Que te interessam Dos inquilinos Que não te Interessam Então Por exemplo Se eu quero Só inquilino Que começa o nome Com a vogal Eu uso Os recursos Que nós já estudamos Antes das férias Isso aqui é só um Só um flashback Para a gente dar uma Uma recapitulada Nas coisas que nós já estudamos Então eu preciso pegar Substring Vai usar o substring Ou o left Exatamente Left A opção É a função Left Ou o substring A função Left Isso A função Left Eu passo A coluna Nome E passo Número 1 Com isso A função Left Pega um Caracter À esquerda Do nome Que é o que nós Estamos querendo Que é a primeira letra E aí eu vou usar Aqui o in Que é o que nós Estudamos A teoria de conjuntos O que é o in O in Na teoria de conjuntos Lá da matemática Da tia TPP Significa Está contido Se eu colocar Not in Significa que Não está contido Então eu vou falar o seguinte Left Nome Vírgula 1 Vai me dar A primeira letra Do nome Do inclinio E aí Eu vou usar o in Para falar Que essa primeira letra Do nome Deve estar contida Nesse conjunto Que eu vou especificar Aqui E aí é o conjunto Das vogais Pronto Dentro da teoria De conjuntos Aqui entre parênteses Eu coloquei Um conjunto E esse conjunto Os seus itens Estão separados Por vírgula Cada vez que eu coloco A vírgula Eu separo um elemento Do conjunto Do outro E os elementos Que eu coloquei É a letra A E E I I O U Então Isso aqui É Uma regra Que eu escrevi Obedecendo As sintaxe E as normas Do SQL Que é a linguagem De trabalhar Com banco de dados Né E eu estou falando Para o software De banco de dados O MariaDB O MySQL Você vai fazer o seguinte Cara Pega a primeira letra Do nome dos inquilinos E se Essa primeira letra Estiver contido Nesse conjunto Você traz Que me interessa Se não estiver Você descarta Porque não me interessa Não precisa trazer No resultado Então Se eu clicar Aqui para executar Nós vamos perceber Que Na matriz Resultante Ou seja No resultado Que me foi enviado Pelo software De banco de dados Eu tenho apenas Três inquilinos Que atenderam Aqueles requisitos Que é Adara Adriane E Afonso Se a gente for Conferir aqui Realmente Adara Adriane Afonso São os únicos Inquilinos Que tem Professor Oi O senhor poderia Explicar novamente A Wynn Wynn Isso Sim Vamos fazer Um outro Exemplo Com o In Eu vou Agora Na tabela De bairros Vou pegar De cá Que é melhor Na tabela De bairros Só tem Código e nome Também Deixa eu ver Um outro Um outro Aqui Deixa eu pensar Aqui Qual tabela Vou fazer um outro Exemplo Para te explicar Novamente O Wynn Tá Vamos supor Que eu quero Eu quero saber Quais são Os contratos Os contratos Então vamos lá Eu quero saber Quais são os contratos Que tiveram início Em fevereiro Abril E maio Então vamos lá Select Prom E Where No from Quais as tabelas Eu preciso Ah Eu preciso Da tabela De contratos Ela que tem O que me interessa O que eu vou mostrar Da tabela De contratos Vou mostrar tudo Deixa eu ver O que tem Na tabela De contratos Aqui Tem tudo aquilo ali Então na tabela De contratos O que eu quero Trazer de informação Eu quero trazer O código Do imóvel Quero trazer A data De início Do contrato Quero trazer O valor Quero trazer A data De término Do contrato Imóvel Início Valor Término E o ID O código Do contrato Estas São as informações Que eu quero Consultar Da tabela Contratos Eu quero Todos os contratos Não Eu quero Alguns Quais contratos Eu quero Eu quero Apenas contratos Que tiveram Início No mês De fevereiro Falei fevereiro Abril e maio Então é fevereiro Abril E maio Dezembro Não me interessa Setembro Não me interessa Agosto Não me interessa Julho Não me interessa Abril Não me interessa Então eu preciso Explicar Para o software De banco de dados Que eu quero Que ele só me traga Os contratos Quando na coluna Início O mês Seja Dois Quatro Ou cinco Então é isso Que eu vou fazer Aqui na cláusula Eu vou falar O software De banco de dados Você vai pegar O mês Do início Ou seja O que que é O início O início É a data Um de maio De 2003 Ó Um do quatro De 2015 Um do nove De 2018 Isso É o início A coluna início A data De início Do contrato A função Month Se você olhar No manual Vocês vão perceber Que a função Month É a função Que Extrai Para mim Deixa eu não Deixa eu ir direto Lá Vai É 632 Eu acho 6.3.2 Funções De data e hora 6.3.4 Então aqui Na 6.3.4 Tem as funções E a função Que eu quero É a função Que pega Só o mês Essa aqui A função Month Ela retorna Ao mês Para determinada Data E ela me devolve Um número Na faixa De 1 a 12 Aqui ele está Dando um exemplo Que se você Aplicar o month Nessa data 3 de fevereiro De 98 Ele devolve O número 2 Que é fevereiro Beleza Então só me interessa Os meses Fevereiro Abril e Maio Então eu posso usar o IN Na teoria de conjuntos Por quê? Porque eu quero Que este mês Da data de início Do contrato Seja Fevereiro Ou Abril Ou Maio Então nesse caso aqui Eu estou usando O IN Que Em banco de dados O IN E o NOT IN Ele foi Criado a partir Da ideia Da teoria de conjuntos De estar contido E não estar contido Então eu estou falando Para o software De banco de dados Você vai lá No início Do contrato E pega o mês Se esse mês Estiver contido Nesse conjunto De valores Você traz para mim Se não tiver Você descarta Não me interessa Vamos executar Veja que Todos Os contratos Que vieram Aqui no resultado Na Coluna Início Tem Ou maio Ou fevereiro Ou abril 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 Maio Por que? Porque ele aplicou Essa regra Tem outro jeito De fazer isso? Tem Só que dá Muito mais trabalho Que seria O seguinte Eu poderia Fazer assim Mês de início Igual a 2 Ou Mês De início Igual a 4 Ou Mês Início Igual a 5 Também funciona É outra Forma de fazer Exatamente A mesma coisa O que eu estou falando Para o software De banco de dados? Que o mês de início Tem que ser igual a 2 Ou Esse mês de início Pode ser também Igual a 4 Ou Esse mês de início Pode ser igual a 5 Se eu executar Esse aqui Eu vou ter O mesmo resultado 5 2 4 4 4 4 5 Então Quando você faz Usando O in É como se você Perguntasse O mês de início Pode ser igual a 2 Ou O mês de início Pode ser igual a 4 Ou O mês de início Pode ser igual a 5 É esse O mesmo Raciocínio Que a gente tem Ok? Certo Entendi Agora Obrigado É Vamos fazer Outros exemplos Mais alguns exemplos Aqui Para a gente Recapitular É O que a gente Já tinha estudado Antes das férias E depois a gente Tenta fazer Pelo menos Uns 2 Ou 3 Exercícios Lá no site Também É Eu vou Para a tabela Agora Deixa eu ver Vou continuar Aqui na tabela De contratos Vamos supor Que o seu Chefe Você trabalha Na imobiliária O chefe Falou assim O André Faz um relatório Para mim De todos Os contratos Que o valor Do aluguel Está entre 2 ou 3 mil Então Eu preciso De um relatório Que Mostre Os dados Dos contratos Que tenham Valor de aluguel Entre 2 mil E 3 mil Reais Então Eu já vou Aproveitar aqui Porque Aqui Eu já tenho O select Que busca Na tabela De contratos Tenho aqui As colunas Que eu quero Trazer Para depois Mandar para o relatório E agora Eu só preciso Especificar Aqui na Clause Lawyer Uma regra Que ensine O software De banco De dados A separar Os contratos Que eu quero Dos contratos Que eu não quero E essa regra Esse critério É o seguinte O valor Do contrato Que é o valor Do aluguel Do contrato É entre 2 e 3 mil Então o que Que eu faço Valor Entre 2 mil E 3 mil Reais Então Eu poderia Fazer isso aqui De outro jeito Sim Como é que seria Deixa eu colocar aqui O valor Maior Ou igual A 2 mil E O valor Menor Ou igual A 3 mil Faz Aqui no resultado Vocês vão perceber Vocês vão perceber Que nós temos Exatamente O mesmo resultado Onde Nenhum contrato Com valor Menor De 2 mil Ou maior Do que 3 mil Veio 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 Para O resultado Lembrando também Que toda vez Que nós Executamos Um comando Select Toda vez Que nós Executamos Um comando Select Nós podemos Considerar Que o resultado Será Uma matriz Veja que aqui embaixo Nós temos Uma matriz O que é uma matriz? É Um conjunto De linhas E colunas As linhas São as linhas Que vão retornar Da tabela As colunas São os itens Que você especifica Na frente Do Select Cada item Que você especifica Aqui na frente Do Select Será uma coluna Lá na matriz Resultante Lembrando que A matriz As colunas Dessa matriz Resultante Terão Exatamente A mesma Ordem Que você Especificou Aqui na frente Do Select Então aqui no Select Eu coloquei Imóvel Início Valor Término ID Se você for Para o resultado Você vai ver Que nós temos Imóvel Início Valor Término ID Que é Exatamente A sequência Que você especificou No comando Select Então aqui A ordem Dos tratores Altera o viaduto Sim A ordem Dos elementos A ordem Das colunas Que você coloca Na frente Do Select Vai especificar Exatamente A ordem Das colunas Na matriz Que será devolvida Como resultado No processamento Do seu comando Agora As linhas Que vão Compor Essa matriz Dependem Do Do Dos Critérios Que você Estabelecer Na Clause Low Air Porque na Clause Low Air O software De Bounty Dados Vai escolher As linhas Que te interessam Aqui no resultado Das linhas Que não Interessam Tudo bem Deixa eu ver O que mais Nós podemos Relembrar Aqui Vamos pegar Aqui de novo Os inquilinos Vamos pegar Do lado de cá Inquilinos Inquilino Eu só tenho Código e nome E eu vou colocar Dois critérios Eu quero O inquilino Com código Maior Do que Oito Isso significa Que da Daniela Para trás Aqui Ninguém Me interessa Só quero O inquilino Com código Maior Do que Oito E nome Terminado Com A Vamos fazer Esse Então Eu vou Buscar Na tabela Inquilinos Vou deixar O asterisco Aqui Para vir Todas as Informações Só me Interessa Quando o Código do inquilino For maior Do que Oito Então Eu já Especifiquei Um critério Vou colocar Um segundo Critério E Vou usar A função Write Para pegar O nome Do inquilino A última letra E eu falei Que era a última letra A Então eu tenho Dois critérios Que o software De banco de dados Vai considerar Para separar Os inquilinos Que me interessam Dos inquilinos Sim Mas aí ele vai pegar A última letra Do nome Do último nome Exatamente A função Write Vai pegar A última letra Do nome Que é O nome Completo Então A Dara Souza De Araújo Vai pegar A letra O Do Araújo Que é a última letra Do nome Certo? Então São dois critérios Aqui Só me interessa O inquilino Com código Maior do que 8 E a última letra Do nome Tem que ser A letra A Vamos executar E analisar O resultado No resultado Você percebe Que no ID Não tem ninguém Menor ou igual A 8 Todos são Maior do que 8 11, 13, 14 E lá no nome Vocês vão perceber Que todos Os que vieram No resultado A última letra Do nome É a letra A Jamile Batista E Souza Olha o A Aqui no final Marcelo Santos Rocha Olha o A Aqui no final E Marcelo Vargas Da Silva Olha também O A Aqui no final Ou seja O software De banco de dados Observou Os dois critérios Que nós especificamos Para separar Os inquilinos Que nos interessavam Perfeito Vamos dar uma relembrada Agora No delete E update O delete E o update Nós estudamos No finalzinho Antes das férias No finalzinho Do ano passado Em dezembro Eu vou fazer Delete aqui Não tem problema Porque depois Eu posso Apagar Essas tabelas Todas E rodar Aquele arquivo texto Que eu disponibilizei Para vocês Que aquele arquivo texto Reconstrói Esse banco de dados Integrinho Então vamos Para as mensalidades Que é o mais fácil De apagar Vamos relembrar O comando Delete Eu vou mandar Mostrar aqui Até 500 Vamos ver Quantas mensalidades Nós temos De todas essas Bom O comando Para excluir Linhas De uma tabela Ele é relativamente Simples Deixa eu voltar aqui Na tabela De mensalidades Para ela ficar Aparecendo aqui Nessa aba E eu volto aqui Para a gente fazer O comando Para excluir Linhas De uma tabela É simplesmente Delete From O nome da tabela Mas Se eu Esquecer E colocar A cláusula Where Para que sejam Selecionados Quais mensalidades Eu quero excluir O Delete From Mensalidades Irá Excluir Todas as Linhas Da tabela Lembrem-se Que o Delete From Não apaga A tabela O Delete From Apaga As linhas Da tabela Delete From Apaga O conteúdo Da tabela Mas a tabela Continua lá Mesmo que vazia Então Delete From Mensalidades Na cláusula Where Eu vou especificar Regras Que vão Separar As linhas Que eu quero Que sejam Excluídas Das linhas Que eu não quero Que sejam Excluídas Então a cláusula Where Aqui no Delete From Tem exatamente Tem exatamente O mesmo conceito Do que a cláusula Where No comando Select A cláusula Where No comando Select Separa As linhas Que eu quero No resultado Da minha consulta A cláusula Where No comando Delete Separa As linhas Que serão Apagadas Da tabela Mas Todos os comandos Conceitos E códigos Que nós usamos Na cláusula Where Para o Select Podem também Ser usadas No Where Para o Delete Então se eu Por exemplo Falar Que eu quero Excluir As mensalidades Com ID Igual A 1 ID Igual A 1 Será Essa Mensalidade Com ID Igual A 1 Aqui Que o vencimento É 10 Do 6 De 2003 O pagamento Foi 8 Do 6 De 2003 No valor De 950 Reais Do contrato 1 Então se eu Executar Esse comando Esta mensalidade De código 1 Será Apagada Vamos fazer Um teste O php My Admin É interessante Porque toda vez Que você faz Um delete Ele pede Para você Confirmar Realmente Desejo Executar Se você Falar Ok Pronto Comando Foi executado Se a gente Voltar Aqui E mandar Atualizar Ou clicar De novo No procurar Aqui O 1 Sumiu Agora Começa No 2 O 1 A mensalidade De ID 1 Foi Simplesmente Apagada Posso Especificar Critérios Mais complexos Deixa eu Pensar Aqui Olha só Nós temos Aqui Quer ver um negócio Legal que a gente Pode fazer Aqui na tabela De Mensalidades Eu vou fazer Uma outra Vou voltar lá No select Eu quero Saber Todas as Mensalidades Que foram Pagas Com atraso Como é que eu faço Isso Eu venho aqui Faço Select From Mensalidades E na Cláusula Where Eu faço O seguinte A data Do Pagamento Ela é Maior Do que a data Do vencimento Se a data Do pagamento É maior Do que a data Do vencimento Significa Que o cara Pagou Depois Do vencimento Vamos ver Se funciona Vejam Essas parcelas A primeira A parcela A mensalidade De ID 4 O vencimento Era 9 Do 10 De 2003 Quando é que foi Que o cara pagou 15 Do 9 De 2003 E se a gente Brincar Mais Eu quero Então vamos lá Eu quero ver As parcelas Eu quero ver O ID Quero ver A data De vencimento Quero ver A data De pagamento Quero ver O valor Que foi pago Quero ver O contrato Mas eu quero Ver também A quantidade De dias De atraso Jesus Como é que eu faço Para saber Quantos dias De atraso Só recorrendo As nossas Funções Funções Para trabalhar Com data E hora Deite Dife Deite Dife Retorna O número De dias Entre data Inicial E a data Final Então se eu usar Aqui esse Date Dife No meu Comando Colocando Para o Date Dife A data Do pagamento E a data Do vencimento Esse Date Dife Vai me mostrar A diferença Em dias Entre a data De pagamento E a data De vencimento Vamos testar Para ver se funciona Olha lá Venceu Dia 10 Do 9 De 2003 O cara Pagou Dia 15 Do 9 De 2003 Ou seja Cinco dias De atraso A mensalidade 47 Venceu Dia 8 De janeiro De 2013 O cara Pagou Dia 7 De dezembro De 2013 Quantos dias De atraso 333 Dias De atraso Bom Vamos voltar Aqui então Para o Delete Antes Deixa eu retomar Aqui Nós temos Aqui agora Todas as Mensalidades Tinha que ter Cobrado Uma multa Bem grande Mas era Isso mesmo Não É a quantidade De dias De atraso Porque nós Pegamos a data Do pagamento Era qual Que era Era essa Aqui Venceu 31 de janeiro De 2013 Ele pagou 3 de dezembro Ah não Isso aqui pagou Adiantado 3 de dezembro De 2012 É no ano Anterior Qual Que era Aquela Deixa eu Ver 47 É isso Mesmo Mensalidade 47 Vencia Dia 8 De janeiro De 2013 Eu não sei Quem fez Esse contrato Aqui Não Deve ter Foi você Ah então Você fez Uma pequena Confusão Não Mas tá bom Ela Foi legal Gerou Uma situação Diferente Para a gente Estudar Aqui É Então O vencimento Era 8 De janeiro De 2013 Mas o pagamento Foi efetivado Em 7 De dezembro De 2013 E aquele Date Diff Nós conseguimos Calcular Essa diferença Ou seja Você começa a perceber Que você consegue Fazer muitas coisas Com os comandos SQL Principalmente Com as funções Porque imagina Se você Tivesse que Cobrar juros Pela quantidade De dias De atraso Então Você já tem Um comando SQL Que consegue Calcular a quantidade De dias De atraso Então Se essa Informação É relevante No cálculo Do valor Que tem que pagar Você consegue Fazer esse cálculo Dos dias Em atraso Usando SQL Também Eu vou fazer Uma doideira Aqui Eu vou Apagar Todas as Mensalidades Que foram Pagas No terceiro Trimestre Do ano Jesus Vou apagar Todas as Mensalidades Quando o pagamento Foi no terceiro Trimestre O que é Terceiro Trimestre O terceiro O primeiro Trimestre É janeiro Fevereiro E março O segundo Trimestre É abril Maio Junho O terceiro Trimestre É julho Agosto Setembro Então Vou pôr comentário Aqui Não sei se funciona Julho Agosto E setembro Esse é o terceiro Trimestre Como é que eu faço isso? Eu uso a função Month Para pegar O mês Mês da onde? Mês do pagamento O mês do pagamento E esse mês Aí eu posso usar o IN Posso usar o IN Posso pôr que é maior ou igual a 7 E Menor ou igual a 9 Aí ó O mês do pagamento É maior ou igual a 7 E Menor ou igual a 9 Eu preferiria fazer o assim Eu acho mais fácil Professor Então essas As funções Elas geralmente Tipo Elas estão lá para usar E cada um faz da forma Que achar melhor Exato Cada um trabalha de uma forma Exatamente Então Não existe uma forma correta Excelente pergunta sua Deixa eu repetir aqui Para a galera que está na sala Que não necessariamente Eles escutaram Significa que você pode obter A mesma informação Usando comandos diferentes Foi isso que o colega perguntou E realmente está correto Às vezes você pode obter A mesma informação Ou seja Eu dou um exercício Ah Apaga para mim aí Todas as mensalidades Que foram pagas No terceiro trimestre Um pode fazer Usando o in Outros podem fazer Usando o between Entre 7 e 9 E outros podem fazer Daquele outro jeito Que eu fiz Maior ou igual a 7 Menor ou igual a 9 Percebe que só aqui A gente viu Três formas diferentes De fazer As três vão produzir O mesmo efeito Aí ele fez Outra pergunta Que é muito legal As três vão produzir O mesmo resultado Sim As três têm A mesma performance Não necessariamente Porque aí Veja bem Cada função Cada comando Que você escreve O software De banco de dados Vai interpretar E processar Não necessariamente O consumo De processador E memória Com três comandos Diferentes Certamente Podem Ser diferentes Tá E aí Mas professor Como é que eu faço Para saber Qual que é o comando Que é mais Eficiente No consumo De processador E memória Aí seria Uma disciplina De banco de dados Avançado Que a gente teria Que ter no curso Que a gente não tem E não é muito O foco Mas eu posso Dar uma pista Para vocês Quem tiver curiosidade De Estudar Mais a fundo Isso Uma das formas Que eu tenho É Eu vou até Executar aqui No manual Se você procurar Pelo explain Esse explain Aqui Deixa eu ver Se tem um item Aqui O que o explain Faz? Eu vou fazer aqui Vou fazer um select Qualquer aqui Select From Mensalidades Where O mês Do Sei lá Do Vencimento Está entre 4 e 8 E aí Só que Em vez de Executar O comando Eu boto aqui Um explain O que eu estou falando Para o software De banco de dados Eu não estou pedindo Para o software De banco de dados Fazer a consulta select Eu estou pedindo Para o software De banco de dados Me explicar O que ele precisa fazer Para executar Esse comando E aí Ele me dá Um feedback Que ele fala Que vai fazer um select Do tipo Simples Na tabela Mensalidades E aí Ele me dá Algumas Algumas Informações Ele me fala Que A expectativa De leitura São de 75 linhas É porque Esse comando Aqui Ele é muito Simples Se nós Estivéssemos Fazendo um comando Bastante complexo Ele poderia Falar assim Eu estou tendo Que pegar A tabela De mensalidades Colocar Ela em ordem Que é o que a gente Chama de table Sort Ou seja Ele precisa Organizar a tabela Alfabeticamente Ou por ordem Cronológica Ou por ordem De código Ele precisa Pegar a tabela Mudar A ordenação Dos dados Para depois Aplicar as regras Que a gente pediu Então assim O software De banco de dados Tem esse poder também Que um profissional De banco de dados Tem que aprender Porque ele Mais do que usar Ele precisa fazer Com que o banco de dados Seja eficiente Então ele precisa Conhecer coisas desse tipo Então ele precisa Entender Como que o banco de dados Apesar de hoje Os bancos de dados Estarem bastante inteligentes Eles tentam ser Sempre mais eficiente O possível Mas eventualmente Você pode criar coisas Para facilitar a vida Do software De banco de dados Um exemplo Que eu gostava muito De dar Que hoje Já não é mais difícil É quando existia Lista telefônica De papel Provavelmente Aqui ninguém Nunca viu uma Quem já viu Lista de telefone De papel? Lembra que a Algar Antiga 7BC Entregava em casa? Ou você pegava lá Uma lista Era um baita De um livro Folha amarela A galera de casa Também aí Já lembra Eu lembro Eu lembro Vocês estão Tudo é véio Então Aquela lista Telefônica De papel Que eu achei Que nem existia mais Mas eu fico até feliz De saber Que vocês já viram uma Como é que aquela lista É organizada? Em ordem alfabética A partir de um banco De dados Sim Mas o que Eu estou querendo comparar Aquela lista telefônica De papel Com banco de dados Antigamente As últimas listas De telefone Que eu vi Normalmente Elas tinham Duas opções A metade A metade da lista Era em ordem alfabética Pelo nome da pessoa E a segunda metade Da lista Era uma lista telefônica Em ordem alfabética Por endereço Não era isso? Então Ou você sabia O endereço Da pessoa Ou você sabia O nome dela Certo? Caso contrário Você não ia achar Esse telefone Você ia ter que Imagina você pegar Uma lista telefônica De Iberaba Com quase 400 mil habitantes Sei lá quantos 80 bairros Você passar folha por folha Uma chulapa de livro De 800 páginas Folha por folha Procurando o nome O endereço E o telefone De uma pessoa Você não ia achar De jeito nenhum Se eu te desse Essa lista telefônica De papel E falasse pra você Assim ó Faz uma listinha Pra mim Com o nome E o telefone De todas as pessoas Que tem sobrenome Araújo O que você ia ter Que fazer nessa lista telefônica? Você tem que pegar o nome E passar o nome De todo mundo Da lista Esse tem Araújo Serve Esse não tem Araújo Não serve Não ia ser isso? Gente O software de banco de dados É a mesma coisa Se eu falar Pro software de banco de dados Aqui ó Me dá Todos os inquilinos Com sobrenome Souza Como é que eu falo isso Pro software de banco de dados? Select Asterisco From inquilinos Where Nome Like Qualquer coisa Um espaço Souza Qualquer coisa Lembra que a gente estudou O like? É isso que eu tô falando Pro software de banco de dados A diferença É que eu posso ter aqui ó 4 milhões de inquilinos Que quando eu clicar Nesse botão aqui ó O software de banco de dados Vai levar uns 10, 15, 20 segundos E vai me dar a resposta Se eu te der A lista telefônica Com 4 milhões de pessoas De telefônica Você vai levar Uma semana Pra me devolver As pessoas O nome das pessoas E os telefones E quem tem sobrenome Era a hoje Por exemplo Mas aqui O software de banco de dados Também teve que passar Todo mundo Existem alguns mecanismos Que a gente pode Falar Olha só Na lista telefônica Pra lista telefônica Ter ao mesmo tempo A lista telefônica Pra ter ao mesmo tempo Todas as pessoas Em ordem alfabética De nome E todas as pessoas Por ordem alfabética De endereço Teve que repetir tudo Não teve? A lista telefônica Se ela fosse só Em ordem alfabética Pelo nome da pessoa Ela teria 400 páginas Mas Se a lista telefônica Precisasse ser Por ordem alfabética De nome E por endereço A lista telefônica Passou a ter 800 páginas Porque as 400 últimas É as mesmas informações Só que agora Organizado Por endereço No software De banco de dados A gente consegue ter As duas coisas Organizadas Ou até De outras formas Sem ter que repetir As informações Porque quando eu falo Para o software De banco de dados Isso é criação De índices É uma coisa Que talvez a gente Consiga estudar ainda Na disciplina Eu falo assim O banco de dados Você vem aqui Na tabela de contratos E Você vai ter que Precisar Consultar os contratos Ou por imóvel Ou por inquilino Ou pelo início Do contrato O software De banco de dados Ele conseguirá Conseguirá E aqui A gente vai ver Que Índice Vamos ver os índices Aqui Ah, já tem aqui A chavinha Deixa eu clicar fora Aqui Vai Vai Aqui Essa chavinha Aqui no inquilino E essa chavinha No imóvel Significa Que eu consigo Consultar os contratos Se eu pedir Pelo imóvel Ele tem Já ordenado Por imóvel Se eu pedir Por inquilino Ele já tem Ordenado por inquilino Se eu pedir Pelo código Do contrato Ele também Já tem Os contratos Ordenados Pelo código Ou seja Eu tenho As informações Dos contratos Ordenadas De forma Crescente Pelo código Pelo imóvel Pelo inquilino Sem ter que repetir Tudo Igual seria Numa lista telefônica Então essa é Uma outra tecnologia De banco de dados Que é muito mais simples Eu consigo ter Todas aquelas informações Já organizadinhas De várias formas Diferentes Sem ter que repetir Me lembre mais No final do semestre Se sobrar um tempinho A gente volta A falar de índice Por que O banco de dados Vai ficar muito rápido Porque se eu falar Assim O banco de dados Me dá aí Todos os contratos Do imóvel 736 Você concorda Que se os contratos Estiverem em ordem Pelo código Do imóvel Ele vai achar Muito mais rápido Porque os contratos Vai estar assim Imóvel 1 Imóvel 2 2 2 2 2 Imóvel 3 3 Então ele já vai lá Direto No 745 Porque está em ordem Ah, mas os contratos Também estão Ordenados Por inquilino Vê todos os contratos Do inquilino 326 Como está também Em ordem de inquilino Ele não vai passar todos 1, 2 Ele já vai lá No 300 e tanto E já acha mais rápido Do mesmo jeito Que você acha rápido Na lista telefônica Porque se você quer saber O telefone do Flávio Você não vai foliar A, B Você já vai dar um pulo E já vai lá Procurando a letra F Aliás, a lista telefônica Lembra que na borda das folhas Tinha a letra Em destaque Que já era para você Dar aquela foliada Assim A, B, C, D, G Está aqui Já ia direto no G Então, em banco de dados A gente tem Uma tecnologia Mais eficiente ainda Do que essa De pesquisa Através de índices Que é você ter Os mesmos dados Ordenados De várias formas Diferentes Sem precisar Repetir todas as informações Alguma dúvida? Alguma pergunta? De boa? Beleza? O like no manual Vamos lá O like Ele fica lá Na sintaxe Do select Eu acho que talvez Seja mais fácil Se você quiser fazer Um flashback Relembrar Como que o like Funciona Seria mais simples Você voltar Nas nossas aulas No YouTube Porque na descrição Do vídeo Eu coloco os itens Que a gente estudou Então, se você for Na playlist Da disciplina E for clicando Nas aulas Na descrição do vídeo Tem os itens Que a gente estudou Você vai achar O like lá Mais fácil Porque aqui no manual Só vai mostrar A sintaxe, tá? O like Seria Contendo Alguma coisa A diferença É que a gente Usando o percent O underline A gente consegue Construir Falar assim Pode começar Com qualquer coisa Acha Pedro E depois pode ter Qualquer coisa Entendeu? Ou seja Você pode construir Uma sentença Onde em uma frase Em uma palavra Ou em um nome Você fala Começa Aqui pode ter Uma letra qualquer Que é o underline Depois o F E depois qualquer coisa Então você consegue Construir Tipo aquele jogo Da forca, né? Você põe um monte De underline Assim A pessoa vai fumando As letrinhas O underline Não tem mais ou menos Aquele mesmo significado Você consegue Construir uma sentença Que possibilita Te falar Por exemplo Eu quero Todas as pessoas Que começam Com F E a penúltima letra É a G Então você põe Em F% E G Underline F Porque começa com F O percent Significa que depois do F Pode ter qualquer coisa Só que depois desse qualquer coisa Tem que ter o G E uma última letra qualquer Então você monta Essas opções E com isso Você consegue fazer Um É O like É bastante interessante Vale a pena Voltar lá No playlist Do YouTube Da nossa disciplina E pegar lá O vídeo Dessa aula Beleza Para encerrar a aula de hoje Então Eu vou lá no SQL Web Fazer um ou dois exercícios aqui São exercícios que eu gostaria Que vocês também tentassem fazer Exercícios de nível 3 Que eram os exercícios Que vocês estavam tentando fazer No final do ano passado Antes da gente entrar de férias E muito provavelmente Nas nossas próximas aulas Já na semana que vem Eu devo mostrar para vocês Nível 4 Que é Fazer consultas A mais de uma tabela Nós vamos começar com duas Ao mesmo tempo Então aqui Nos exercícios Vocês podem continuar Tentando fazer os exercícios Nível 3 Lembrando que Tentou fazer um exercício Deu errado Tentou de novo Deu errado Tentou uma terceira vez Deu errado Dá um print da tela Com a sua resposta errada E se quiser trazer Para a próxima aula A gente deixa aí Uns 15, 20 minutos no final Para ver o que você errou E é legal o colega Acompanhar aquilo Que você tentou Porque do mesmo jeito Que você vai aprender Quando eu te ensinar Onde você errou O colega vendo O que você cometeu de erro E vendo qual é a solução Ele aprende junto Então se vocês quiserem Guardar o print Desses exercícios Tenta pelo menos Umas 3, 4 vezes Não deu? Guarda um print Traz a próxima aula E eu ajudo vocês na solução Mostrar o nome dos médicos Que tem o nome iniciado Com a letra F E terminado Com a letra S Pode ser o like Pode ser left, right Com left eu pego o primeiro Com right eu pego o último Percebe que você pode resolver O mesmo problema De várias formas diferentes? Então vamos lá Mostrar o nome dos médicos Então Vamos dar uma olhadinha Na tabela médicos A tabela médicos Tem código, nome, endereço Telefone e nascimento Ok Então é para mostrar O nome Então nome Da tabela médicos E na cláusula where Para separar os médicos Que interessam Dos que não interessam O critério de separação Segundo o exercício É apenas um nome Iniciado com F E terminado com S Se for com like Vai ser nome Like F Percent S Ou seja Começa com F No meio tem qualquer coisa E no final tem a letra S A gente pode até executar aqui Para ver o que aparece Olha lá Franco Michel Alves Começa com F E termina com S E tem um F D S G S D F S Aqui Alguém inseriu Esse negócio aqui Se a gente mandar corrigir Resposta correta Bom Então O que é a minha sugestão Para vocês Eu imagino Se vocês Quem é um aluno Muito organizadinho Ele normalmente Ele tem um planejamento Durante a semana De um dia E um horário Para estudar Ou para o curso Ou para a disciplina específica Então se vocês tiverem aí Uns 40 minutos Uma hora por semana Para estudar nessa disciplina A minha sugestão É que vocês Tentem fazer esses exercícios Tendo um pouco de dificuldade Usam um pouquinho desse tempo Para dar uma revisitada Nas nossas aulas gravadas Naqueles itens Que vocês Não se lembram Com tanta Facilidade Like Coisas do tipo Está tudo lá na descrição do vídeo Volta Dá uma assistida Assistiu Volta Tenta fazer exercícios de novo Então basicamente O que eu preciso Que vocês façam agora Na disciplina É tentar fazer exercícios De nível 3 Isso aqui é igual praticar É igual andar de bicicleta Você aprendeu Você consegue andar Mas você ainda dá Uma desequilibrada Não tem muita confiança Mas à medida que você Vai praticando Você vai pegando confiança E depois de um certo tempo Você está andando De uma roda só Então a prática Aqui para a gente É muito importante Certo? Não sei se o padre Está balançando o sino Da igreja lá Para avisar Que a nossa aula acabou Alguém de casa Tem alguma pergunta aí? Não está ok, professor De boa? Certinho Exatamente Beleza? Lembrando de não se esquecer Para quando a hora De fazer os exercícios De nível 3 Faz o login no site Para tudo que você fizer Ficar registrado Porque isso faz parte Da avaliação Da disciplina E a quantidade De exercícios Que você consegue resolver E vai ajudar A compor sua nota Show de bola? Ok Beleza, galera Então um abraço Até a próxima Falou, professor Boa tarde Falou, professor Fica com Deus Com Deus Até mais Valeu, professor Obrigado Falou, Gabriel Até mais Obrigado Obrigado.